Sonhar com verrugas no corpo pode significar simbólicos profundos, quando relacionado ao sentimento de ser alvo de inveja e as experiências do dia a dia. As verrugas no sonho muitas vezes simbolizam imperfeições, inseguranças ou preocupações que o sonhador carrega consigo mesmo. Sonhar com verrugas no corpo pode indicar uma sensação de desconforto com a própria imagem ou uma preocupação com aspectos físicos considerados inadequados ou até mesmo indesejados. Sonhar com verrugas pode representar a presença de influências negativas que estão afetando a autoestima do sonhador, pode indicar que o sonhador está enfrentando críticas ou comentários depreciativos de outras pessoas ou que pode estar causando sentimentos de inferioridade ou até mesmo inadequação. Além disso, sonhar com verrugas no corpo pode surgir a necessidade de se aceitar, a necessidade de se amar, pode ser um lembrete para o sonhador reconhecer e valorizar sua própria beleza única, independentemente das opiniões alheias.